Amores, olha a loja que eu estou trazendo pra vocês hoje. Uma loja fabricante e fica aqui no Hotel Femme, amores. A loja está um arraso, um sucesso, porque trabalha aqui com uma coleção linda, de qualidade e o melhor, com os precinhos maravilhosos aí pra vocês. Então já vão deixando aí um like, né gente? Já vão deixando um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo porque vai ajudar a muitas pessoas. Também deixe seus comentários aí, amores. Você que não quer comentar, deixa o coraçãozinho, deixa uma florzinha, mas deixe seus comentários. E vocês que me seguem só no YouTube, me sigam também no Instagram. No Instagram eu estou sempre postando pra vocês as melhores lojas, lançamentos. Eu estou sempre postando pra vocês muitas dicas. Quando é festa, inauguração, tudo, eventos, tudo eu estou postando pra vocês. Então agora vamos conferir todas as peças da loja Reis da Modas? Vamos? A loja Reis da Modas, amores, está um sucesso, porque a coleção está linda. Todo mundo parando aqui pra ver as peças. Olha só, gente, que peças lindas, de qualidade. A loja Reis da Modas aqui é um sucesso. O cartãozinho da loja Reis da Modas tem WhatsApp, tem Instagram, mas vou deixar todas as informações aí pra vocês. Olha só, gente, esse conjunto que está parando tudo aqui com essa estampa bem delicadinha. Ele ajusta aqui, olha que lindo, gente, com a saia. Eu amei a saia. Tem um leve franzidinho. Viscolinho aí pra vocês, amores, que legal. Precinho de R$50, apenas R$50. Está linda demais, hein? Está lindo demais esse conjunto. Vamos ter opções de estampas com precinho de R$50. Esse aqui, olha, R$40. É isso mesmo, R$40, né? Esse aqui, R$40 com aquela saia envelope. Linda. Em viscolinho. Tem bojo. Está lindo demais também. Temos mais opções aqui, olha. A R$50 esse conjunto. Em viscolinho. Está show. Temos opções de cores. Aqui ele acompanha o próprio conjuntinho, olha, com a manguinha godezinha. Tecido em viscolinho, que está muito lindo. Gente, temos tantas opções aqui na loja Reiza Modas. Olha só esse vestido. Ele tem esse detalhe aqui, bicudinho aqui, olha, na lateral. Bem bacana. Em viscolinho, com alcinha. E ajusta aqui, olha. Bem bacana. Precinho de R$40. Está muito legal. A coleção é tamanho 1, que vai vestir até um manequim 42. E aqui, esse macaquinho, que está show, forradinho. Precinho de R$35,00 e R$3,00 por R$100,00. É isso, R$3,00 por R$100,00? R$3,00 por R$100,00. Se você levar R$3,00, vai sair a R$3,00 por R$100,00. Que bacana. A coleção aqui da loja Reiza Modas. Cropped, também vamos ter aqui, olha só os cropped, que bacana. Precinho de R$12,00 no atacado. O atacado aqui da loja Reiza Modas é a partir de quatro peças, podendo variar os modelos. Amores, esse vestido lindo, maravilhoso. Vocês vão se surpreender quando eu falar o valor desse vestido, amores. longo, divino, com lasteque aqui, olha essa pala de lasteque. Também essa manguinha divina. Você pode usar como ciganinha. Olha só. Você pode usar assim como ciganinha e também pode usar mais pra cima. Com o precinho de R$40,00. Apenas R$40,00, amores. E é forrado. Olha que bacana. Temos várias opções de estampas. Temos o de alcinha também, olha, com bojo. Bem bacana, em viscolinho. Tem esse leve franzido aqui na sainha. Muito bacana o modelo. Precinho também de R$50,00, que tá legal, amor. E esse aqui, olha, R$40,00. Apenas R$40,00. Lembrando pra vocês que o atacadinho aqui da loja é a partir de quatro peças, podendo ser variadas. Temos várias opções de estampas. Ele tem um detalhe aqui, olha, de elástico. Também lasteque aqui. E aqui no barrado ele tem um leve babadinho, bem disfarçadinho de alcinha, que tá show. E o precinho de R$40,00. Esse aqui, R$35,00. Tem um leve babadinho, que está fofo. Com bojo de alcinha que regula. Olha só, gente. Ajusta também aqui, olha. Tem a faixinha que ajusta atrás. Tá muito fofo. Precinho de R$35,00. E vamos ter opções de estampas. Esse aqui, olha, amores. Que fofo. Apenas R$35,00. Tem a manguinha com elástico. Laceque aqui. E ele é aquele comprimento midi, que tá bacana, amores. Apenas R$35,00. Tá muito bacana. Vamos ter várias opções de estampas também. Olha só a quantidade de estoque. Aqui estampas, amores. Não falta. Porque temos muitas opções de estampas lindas. De toda a coleção que eu estou mostrando pra vocês. Branco também, que não pode faltar pra agora, pra final de ano. Pra Réveillon. Temos muito estoque. Temos quantidade aqui de estoque. Olha só, gente. Aqui é sarara. Cheia desses vestidos aqui, olha. Forrado. Viscolinho forrado. Bem encorpado. Vamos ter muitas opções de cores. Olha só quantas cores bacanas. Branco, que não pode faltar agora pra final de ano. Olha. Forrado. Bem encorpado. Azul. Amarelo. Também temos estampados. Não para não, gente. Apenas R$40,00 no atacado. Um longo, lindo, divino. Olha quantas opções que temos aqui de estampas. Olha essa daqui, amores. Que linda essa estampa. Está divina. Cada uma mais linda do que a outra. Com um precinho de R$40,00 no atacado. Lembrando pra vocês que o atacado daqui é a partir de quatro peças. Está lindo demais toda a coleção aqui da loja. Amores, o atacadinho pra você comprar aqui na loja presencial é apenas quatro peças. A partir de quatro peças variadas. Você já chega aqui, já faz as suas compras pra revenda. Pra agora, pra final de ano. Vocês vão arrasar. Porque a loja está com um excelente preço. E pra vocês que não podem vir aqui, a loja faz envio pra todo o Brasil. Ônibus de excursão, correio. Faz vários tipos de envios. A partir de dez peças também podem ser variadas. Amores, deixando aí uma curtida e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.